O FATO NOVO DO IMPERADOR Num reino distante, havia um imperador que tinha muita vaidade nas suas roupas. Que tal? Fica bem? Ficas hoje bem, Alteza. Achas? O chapéu com hélice não será um pouco estranho? Mas, Vossa Alteza, é a última moda. Hã? É mesmo? Sim, Alteza. E sendo imperador, tendes de estar sempre vestido com última moda. Não concordam? Sim. 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 Então está bem. Ministro, paga-lhe por favor. Tom, muito obrigado, senhor. Hã? Com este tenho 9.999 FATOS. E cada um deles é o meu preferido. O que é que eu hei de escolher para o número 10.000? Imperador, estão aqui dois alfaiatos novos para falarem convosco. Dizem que as suas roupas são especiais. Um fato maravilhoso. Os fatos que fazemos são visíveis para uns e invisíveis para outros. Hã? Quem for inteligente e tiver bom coração, poderá ver as roupas que nós fazemos. Mas quem for estúpido ou mal, não verá absolutamente nada vestido. A sério? Fantástico! Claro que o preço que nós levamos é um pouco elevado. Não interessa. Eu quero que me façam já um desses fatos maravilhosos. Sim, vossa Alteza. O Imperador esperou, esperou, mas o fato nunca mais ficava pronto. Ah, estou impaciente. Quero ver o meu fato. Deixem-me vê-lo. De certa, Alteza. Siga-me, por favor. Ah, ai. Espero conseguir vê-lo. E se eu não conseguir vê-lo? Ah, não vos preocupeis. Sois um homem muito inteligente e bondoso, Imperador. Sim. Tens razão. Ai, louco. Ah, onde? Onde é que ele está? Está ali, Alteza. O tecido é deslumbrante. Não achais, Alteza? Sim. Dias depois, o fato novo do Imperador estava finalmente pronto. Hum, então, que tal? Hã? 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 É deslumbrante e fica-vos muito bem. É um fato extraordinário. Maravilhoso. Fica-vos a matar. Pois fica, não fica? Ah, Alteza. A cauda ficou muito comprida. Permita que a encurte. Foi muito difícil criar todos estes bordados. Sim, são lindos. Já tinham visto um bordado mais bonito do que este? Não. Nem pensar. Estás satisfeito, Alteza? Muito. Vou recompensá-los muito bem. Muito obrigado, Alteza. Muito obrigado, Alteza. Hum, como é que será o meu fato? Não consigo vê-lo bem. Deve ser lindo. O vosso fato é magnífico. Hum, sim. Mas agora é a melhor despil. Cuidado, não pise na cauda. Ah! Já sei. Vou organizar um desfile para mostrar o meu fato novo à princesa. Boa ideia, Alteza. Cidadãos e cidadãs! Traje do nosso imperador só poderá ser visto por quem for inteligente e bondoso. Quem for estúpido e mau não conseguirá vê-lo. Tenham muito cuidado com a cauda. Sim, Alteza. Oh! 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 O fato do imperador é magnífico. Oh, é lindo. É realmente magnífico. Que bonito. Deslumbrante. É maravilhoso. Mas que estranho. O resto está todo nu. O que é? O que é? O que é que disse esta? O rei vem-no. O rei vem-no. Ai, a menina tem razão. Vem aí, a princesa Peixinho. Olá, princesa. Oh! Não tendes vergonha de vir para a rua toda nu, Alteza? É? Não consegues ver o meu fato? Eu não consigo porque não há nada para ver. Afinal, o fato nunca existiu. Ai, foi enganado. Tudo porque sois demasiado vaidoso. Traga o que trouxe a vestido. O imperador é sempre um imperador. A partir daquele dia, o imperador nunca mais esbanjou dinheiro comprando roupas inúteis. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti